Dificilmente alguém experimentou um momento de crise maior ou mais difícil do que aquele que foi vivido por Ezequiel. Os irmãos têm estado a ler e a estudar o profeta Ezequiel na Escola Bíblica Dominical. Ezequiel viveu um período de extrema dificuldade e crise para o seu povo. O texto nos fala de que ele viveu na época em que a sua nação, o povo de Judá, foi derrotado, o seu povo foi levado cativo. Ele viveu na época em que a sua cidade, a cidade de Jerusalém, foi destruída e o templo, o templo de Jerusalém, o centro da vida do povo de Israel, foi feito em Monturo. Esta crise foi tremenda, irmãos, mas foi maior ainda quando nós nos lembramos que Ezequiel pertencia a uma família sacerdotal. Ele era sacerdote do clã de Zadok, ou seja, daqueles que eram responsáveis de forma direta por tomarem conta do templo. Toda a sua vida, toda a vida de Ezequiel, desde que ele nasceu e começou a ter consciência, foi preparada e voltada para o momento em que ele ia tomar posse como sacerdote. Ele viveu nesta expectativa. Ele foi preparado pelos seus pais, pelos seus tios, eventualmente, que estavam com ele, explicando o que ia acontecer. Eu posso imaginar muitas vezes Ezequiel indo ao templo e podendo estar apenas no pátio de Israel, porque havia aqueles degraus que faltava subir para entrar no pátio dos sacerdotes, no lugar santo, mas ele não podia ainda passar, porque ainda não tinha chegado à idade certa, ainda não tinha chegado o momento, ele ainda não tinha tomado posse como sacerdote. E, no entretanto, o texto de Ezequiel nos diz que no ano em que ele ia tomar posse desta função, com 30 anos de idade, ele estava no cativeiro, estava no exílio, estava na Babilónia. Ele fez parte daqueles que foram levados cativos a partir de Jerusalém no ano 597 a.C. O templo ainda não estava destruído. Talvez, nesta altura, Ezequiel ainda tivesse alguma expectativa. O sacerdote tinha que trabalhar no tempo entre os 30 e os 50 anos. E, apesar de estar no exílio, talvez ainda houvesse alguma esperança no coração dele. Quem sabe nós vamos voltar. Quem sabe Deus nos perdoa. Quem sabe nós regressamos e eu ainda posso servir no templo. Mas vai ser dada a Ezequiel, entre outras coisas, a missão e a responsabilidade de profetizar e anunciar a destruição do templo de Jerusalém. Como é que alguém pode ser capacitado para viver em tempos tão difíceis? Como é que alguém pode suportar situações tão complicadas? Que alimento poderia sustentar alguém espiritualmente numa hora tão difícil? Curiosamente, irmãos, o texto de Ezequiel nos diz qual foi o alimento que o Senhor pediu que ele comesse. Abra a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 2, para que o irmão possa descobrir qual é a dieta que nos capacita a enfrentar as maiores crises da vida. Talvez o irmão queira saber, talvez alguns irmãos, sabendo que o pastor é também médico, estejam à espera de uma receita bem saudável. De um alimento assim, não é? Bem a base de saladas, para que o irmão esteja fisicamente forte para enfrentar a crise. Mas vamos ler, irmãos, aquilo que a palavra do Senhor nos diz? Ezequiel capítulo 2 E diz assim, a partir do versículo 8 Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a causa rebelde. Abra a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, E nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. E disse-me depois, filho do homem, come o que achares. Come este livro. E vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá-te comer ao teu ventre. E enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca, doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Interessante, irmãos, notar este episódio. Nós não devemos nos deter, diante deste episódio, a discutir a sua literalidade ou não. Às vezes perdemos algum tempo discutindo aqui se Ezequiel comeu realmente o livro que foi dado ou não. Vamos lembrar, irmãos, que o livro de Ezequiel é difícil de interpretação, exatamente porque é um livro de visões, de sonhos. Ele tem a maior parte das suas palavras reveladas pelo Senhor em momentos de êxtase espiritual. É possível que ele tenha comido o livro literalmente. É possível que tenha sido apenas uma visão ou um sonho que Deus lhe deu. Seja como for, a verdade é que foi-lhe dado, da parte do Senhor, sem sonho ou não, um livro cheio de visões. Foi-lhe dado um livro que estava escrito por dentro e por fora. É interessante este pormenor, irmãos, porque os rolos no tempo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, só te escreviam de um lado. Ninguém escrevia num rolo por dentro e por fora. Isto era para dar a entender que o livro tinha tanta coisa que tinha que ser escrito pelos dois lados. E foi dado a ele e foi dito a ele, come. É preciso que tu comas este livro. Curioso, irmãos, porque apesar desta expressão aparecer aqui em Ezequiel, ela não é única na palavra, ele não é o único que tem esta experiência. Por exemplo, Jeremias é um profeta contemporâneo de Ezequiel. Viveu na mesma época. Jeremias era um pouco mais velho e Jeremias não chegou a sair de Jerusalém, mas ele morava em Jerusalém e viu a destruição da cidade. E em Jeremias nós encontramos o seguinte versículo. O profeta Jeremias teve esta experiência semelhante de comer a palavra do Senhor, literalmente, e sentir que ela era gozo para ele. Muitos séculos depois, um outro servo do Senhor vai viver um momento de crise muito parecida. Enquanto Ezequiel vivia a expectativa da destruição do seu povo, este servo do Senhor vai viver a possibilidade da destruição da igreja. Grande perseguição. A igreja era ameaçada de ser aniquilada pela perseguição dos romanos. E este servo do Senhor, ele foi feito preso. E foi enviado para o exílio também. E na ilha de Patmos ele tem uma visão. Estou a falar de João. E João escreveu o seguinte no Apocalipse. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre a terra e sobre o mar. E fui ao anjo e dizendo-lhe Dá-me o livrinho. E ele disse Toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre. Mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me Importa que profetizes outra vez. Há muitos povos e nações, línguas e reis. Há várias semelhanças nesta experiência, irmãos. Ambos os profetas estão a viver momentos de crise profunda. Ambos são chamados pelo Senhor para pertencerem ao seu povo e mais do que isso, para serem profetas. Ambos são desafiados a literalmente comer o livro que lhes é dado. A comerem a palavra de Deus. Ambos referem que ao comer a palavra do Senhor, na sua boca ela foi doce como mel. Ambos têm a experiência de primeiro comer e depois estar em condições de anunciar aquilo que Deus queria que fosse anunciado. Logo nós tiramos, irmãos, algumas lições importantes neste episódio. Nós também vivemos em tempos de crise. Também como estes profetas nós somos chamados a pertencer ao povo de Deus. E também como eles, nós somos convidados pela palavra do Senhor a ser testemunhas. A igreja de Jesus tem uma função profética. E esta função profética não tem que ser necessariamente mística ou fantástica. Algumas pessoas acham que quando pensamos em profecia, estão a falar apenas naquelas pessoas que parecem que ficam assim um bocadinho, não é? Desorientados ou fora da terra e começam a anunciar coisas a respeito do futuro. Irmãos, às vezes isto é feito eventualmente sob a direção do Senhor. Mas por vezes também é feito para chamar a atenção, para dar um ar de espiritualidade maior. Aquilo que a palavra de Deus nos chama de profecia, na maior parte das vezes, era simplesmente anunciar o recado do Senhor. E nós recebemos essa responsabilidade. Mas como é que vamos ser capacitados para isto? Como teremos condições de viver a vida que o Senhor nos chamou para viver? A experiência dos profetas nos ajudam a entender. Guardemos estas coisas. Comer implica confiança plena e sem reservas. Eu só ponho na minha boca e como aquilo que me traz confiança. Não é, irmãos? Se alguém oferecer alguma coisa para comer e você olhar e achar assim que tem um ar assim meio estranho, não é? Provavelmente não vai comer. Quando nós somos convidados a comer na casa de pessoas que pertencem a outras culturas, às vezes ficamos um bocadinho assustados. E agora, o que será que vamos oferecer para comer? Às vezes quando vamos receber alguém lá em casa, nós até telefonamos primeiro para saber, olha, você faz alguma dieta? Há alguma coisa que você não possa comer? Há alguma coisa que não gosta? Que é para não calhar da gente fazer exatamente aquele prato que a pessoa não gosta de comer? E se calhar os irmãos aqui já tiveram a experiência de ir à casa de alguém e de repente a pessoa trazer à mesa todo o cuidado, preparou aquela... E de repente chega exatamente aquilo. Mas eu não como isto. Não gosto disto. Porque é para comer eu preciso sentir-me com confiança. Eu preciso sentir segurança. Eu preciso olhar e talvez até mais do que sentir confiança naquilo, sentir vontade. Nós costumamos dizer que os olhos também comem. Nós gostamos de ouvir um prato bem confeccionado. E nós olhamos para ele e sentimos vontade de comer. E quando nós lemos na palavra do Senhor, como a palavra, implica que nós precisamos desenvolver confiança na palavra do Senhor. Ela não é apenas um livro para nós trazermos à igreja no domingo. Nós temos aqui a palavra de Deus. Nós queremos que aqui temos a palavra do Deus eterno. O Deus Todo-Poderoso se revelou a nós de uma forma escrita para que nós pudéssemos guardar. Ler a palavra do Senhor, comer a palavra do Senhor, implica em confiança absoluta na sua verdade. Mas comer, irmãos, também é algo natural e é algo constante. Não se trata de uma coisa complicada ou difícil. Eu acho que os irmãos não têm muita dificuldade em comer. Aliás, quando estamos com dificuldade em comer, logo vamos ao médico. Oh, doutor, estou a ter dificuldade em comer. Não consigo comer. Ou não passa na garganta, ou arde no estômago e a gente logo vai reclamar. Porque comer é fundamental. É essencial e é natural. Quando dizemos a alguém para comer, não estamos a pedir para fazer uma coisa difícil nem complicada. Todos nós temos o hábito de comer. Eu vou julgar aqui por alto, irmãos. Mas umas três vezes por dia, não é? Isto é uma questão cultural. Os irmãos entendam bem. A culpa é dos nossos pais, que nos acostumaram a fazer o pequeno almoço, o almoço, o jantar, enfim. Porque há lugares do mundo em que não se come tantas vezes por dia. Mas nós estamos habituados a fazê-lo e sabemos que é algo natural e permanente. Quando ouvimos a palavra dizer come, não é uma coisa sobrenatural. Não é uma coisa complicada de fazer. E não é uma coisa que vai acontecer só de vez em quando, irmãos. Quando nós recebemos a orientação come a palavra, nós estamos a receber a orientação de sobrevive espiritualmente por ela. Se alguém lhe dissesse, depois de você fazer agora um bom almoço, espero eu, quando sair daqui, se alguém lhe dissesse, olha, agora só domingo que vem, ia ficar contente? Ia ficar satisfeito? Por melhor que tivesse sido o seu almoço, depois de almoçar, alguém dissesse, agora você só come domingo que vem, certamente não ia ficar contente. Certamente ia sim surgir, só domingo que vem, então como é que é? Como é que eu vou aguentar a semana inteira? Meus irmãos, vai alimentado daqui hoje? Eu espero que sim, esta é a minha responsabilidade. Como seu pastor. Mas o resto da semana, meu irmão, não dá para aguentar só com que o irmão comeu no domingo. Come a palavra. É a orientação que nós recebemos. Mas come a palavra, porque a palavra é alimento, ela é sustento. Quando o inimigo tentou a Jesus, Jesus respondeu de forma direta e clara, não só de pão, vivo o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E Jesus estava há 40 dias e noites sem comer. A palavra é sustento, irmãos, é alimento. Se nós sabemos que não podemos ficar de pé e ter força física se não comermos. Se sabemos que ao fim de um ou dois dias sem comer, nós nos estamos fraquejando e as pernas parecem que começam a tremer. Como é que vamos conseguir ficar espiritualmente capazes se nós não comemos a palavra, irmãos? Se somos capazes de passar dois, três dias, uma semana. Lembro-me sempre daquele episódio. Todos os pastores já tiveram algo semelhante. De visitar a irmãzinha e chegar lá a casa e começar a conversar com ela. E depois de um momento dizer, bem, irmã, eu agora queria ler um versículozinho consigo, podia buscar a sua Bíblia. E a irmã foi lá buscar a Bíblia. E quando a irmã abriu a Bíblia, disse, ah, e os meus óculos? Há 15 dias que eu não os achava. E lá denunciou ao pastor que havia 15 dias que ela não pegava na Bíblia para ler. Nós precisamos, irmãos, de comer regularmente. E não estou a falar da comida física, estou a falar da palavra do Senhor. Mas comer, irmãos, é assimilação. É uma coisa extraordinária, irmãos. Eu não sei o que é que o irmão comeu hoje ao pequeno almoço. Posso imaginar que tenha sido pão, que tenha sido leite, tenha sido café. Seja o que é que for que você ingeriu hoje de manhã. Eu queria lhe dar uma informação muito interessante, se você não sabe. Aquilo que você comeu de manhã pode ter sido pão. Mas neste momento já não é pão. Neste momento virou você. Este é um processo extraordinário que o nosso organismo faz. Ele pega aquilo que nós comemos, ele desmonta aquilo que nós comemos, até ao nível de o desmontarem em pequenas partículas, em proteínas, em gorduras, que são absorvidas e façam a fazer parte das nossas células. Você de manhã comeu pão, mas o pão que comeu já não é pão. O pão passou a ser Manuel. Passou a ser Maria. Passou a ser António. Passou a ser Joede. Quando a palavra do Senhor nos diz, come a palavra, está nos dizendo, irmãos, que nós precisamos tomar a palavra do Senhor para nos alimentar e para que ela possa passar a ser parte de nós. Nós não vamos poder compartilhar e nem viver a força da palavra do Senhor enquanto nós não a assimilarmos. Enquanto nós não a ingerirmos. Enquanto ela não estiver dentro de nós. Enquanto ela continuar sem apenas algo que está fora, não nos alimenta. Vai ser apenas comida no prato. Já imaginou um faminto com um prato enorme e belo de comida na sua frente? E ele passa de vez em quando e olha e diz, isto é tão bom. Que comida maravilhosa. Olha, isto deve alimentar que é um espetáculo. Isto tem tantas calorias. Olha, com a força disto eu era capaz de caminhar agora até se entra a pé. Mas continua a olhar e a deixar no prato. Não vai resolver nada. Enquanto não for ingerido e assimilado, não vai fazer diferença. Comer, irmãos, é sempre prévio. A força. O texto nos diz que os profetas foram chamados a ingerir a palavra do Senhor e só depois de o fazerem, só depois de o fazerem, é que tiveram condições de cumprir a missão que Deus tinha lhes dado. Come o livro. E depois de comer o livro, é que o Senhor disse agora, fala. Nós queremos, irmãos, ser capazes de viver no meio da crise. Queremos ser capazes de usar a palavra do Senhor para nos enriquecer. Então temos que comer, irmãos. Temos que assimilar. A Bíblia nos diz que a certa altura a palavra se fez carne e habitou entre nós. É a vida de Jesus que nós assimilamos e absorvemos quando nós lemos, meditamos, estudamos, quando nós assimilamos a palavra de Deus para nós. Foi Jesus que disse, irmãos, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, disse, Na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem coma a minha carne e beba o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E quem coma a minha carne e beba o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Os fariseus não entenderam este discurso, irmãos. Pensaram que Jesus estava a convidá-los para se transformarem em canibais. Não entenderam nada do que Jesus estava a falar. Mas Jesus estava a dizer exatamente isto. Vocês precisam absorver, precisam assimilar aquilo que eu estou a dizer-vos que é a minha vida. Porque eu não vim apenas para vos falar, mas para viver dentro de vós. Temos comido a palavra, irmãos? Ela tem sido alimento para nós. Temos comido a verdade do Senhor e permitido que ela entre dentro das nossas vidas. nós gastamos tanto tempo apreciando o sabor de outras coisas e tantas vezes parece que perdemos a capacidade de aproveitar aquilo que é mais valioso, que é o sabor da palavra do Senhor.